Olá pessoal, aqui é a Glaucia do canal Alegria Literária e hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha indicação do meu coche, do Mikael que é A Mãe Esquerda de Deus, do autor Paul Hoffman Esse livro foi publicado pela Suma de Letras no ano de 2014 Esse livro aborda questões principalmente religiosas Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam Eu ainda não decidi se eu gosto a mão desse livro Gostei até um certo ponto depois Eu vou explicar melhor pra vocês o que eu achei do livro A Mãe Esquerda de Deus conta a história de principalmente de um rapazinho de 14 anos, o Thomas Cayley Ele vive num santuário onde vive outros tantos garotos centenas na verdade de garotos E esse santuário ele é regido por redentores No início da leitura eu achei que não eram tantos redentores Mas no decorrer da leitura eu fui vendo que eram milhares de redentores que abordam toda essa história, todo esse universo, toda essa história E como que funciona esse santuário? Não é simplesmente o orfanato onde só vivem garotos É um pouco mais intenso do que a gente está acostumado a ver por aí Esses redentores cuidam das crianças Tratam as crianças com muita rigidez Mas não rigidez somente com regras Eles maltratam as crianças Não podem nem ter amizades Eles não podem nem ter amigos Eles têm que ser sozinhos, né? Pra dizer a verdade Eles não podem conversar com ninguém Qualquer coisinha que eles fazem de errado Eles são punidos Dependendo do que eles fazem Eles são punidos até com a morte E aqui o Thomas Cayley É óbvio que nenhuma criança vai aceitar o que acontece Só que o Thomas Cayley Ele é um rapaz meio frio Não que ele não tenha sentimentos Só que ele já foi tão judiado, né? Tão maltratado com tudo que acontece lá Que não pode fazer nada Com tanta rigidez Que ele se tornou um pouco frio Com as coisas que acontecem Então ele acaba não tendo mais Piedade com certos acontecimentos, né? Mas ele tem alguns amiguinhos Que aqui é o Pleist e o Henry Nesse livro, pra vocês terem uma noção De como eles são tratados Eles usam carne de defunto Na verdade, não que seja carne de gente morta É um termo que eles usam aqui no livro Porém, na verdade é uma gororoba Aqui fala que é uma pasta escura, cinzenta Que eles comem Então, eles são magrinhos São fracos, né? Porque, de acordo com as leis aqui desse santuário Eles não podem ter regalias Não podem ter prazeres na vida Eles não podem rir Não podem ter esperança Não podem ter amigos, né? Mas eles estão tratados dessa forma Com essa carne de defunto Aí, no certo dia, um dos amigos dele Chega no Kelly e fala Descobri um lugar onde tem comidas gostosas, né? E eles combinam de ir nesse lugar no final do dia Aí vão os três O Kelly, o Wayne e o Kleist À procura dessa maravilha, né? Onde que tá? Tem comidas gostosas Eles vão atrás E quando chegando lá na casa Eles entram lá O local parece que é abandonado E eles acabam ficando presos lá Eles não conseguem sair E eles têm resquícios de velas Que eles tinham levado Pra poder adentrar no local E eles vão, né? Adentrando mais a fundo Lá no local abandonado Eles acabam realmente descobrindo Onde que fica o local Onde tem a comida Tanta comida gostosa Que eles tanto querem, né? Tanto que eles até Escondem nos bolsos Porque se os sedentores descobrirem Que eles furtaram Descobrir essa cozinha Mirabolosa Onde tem as comidas Eles vão ser duramente castigados E possivelmente Até mortos, né? Sim, gente Eles são mortos Por motivos bestas Por motivos donais É muito rígido mesmo E isso pode até levar à morte Porque eles furtaram comida Eles acabam conseguindo Escondem essas comidas Eles se alimentam, tudo Tanto que Deixa eu contar um detalhe legal Gente, eles não têm costume Por vários anos Eles não comem comida gostosa Que quando eles comem Eles passam mal Só de comer um pedacinho De um biscoito gostoso Uma bolacha Um bolinho gostoso Eles passam mal Porque o estômago deles Não estão acostumados A esse tipo de alimento Então eles passam mal Vomitam, enjoo E nas próximas vezes Eles vão comendo sede ao pote Porque eles percebem Que eles não estão acostumados A esse tipo de alimento Então eles vão comendo mais devagar Até o organismo deles Se acostumarem Vão transcorrendo os dias E eles acabam descobrindo Algumas atrocidades A mais Do que eles já passavam Que eles não sabiam Que existiam Como um outro lugar Como se fosse um outro santuário Só que só de garotas Eles nunca tinham visto garotas na vida Eles não sabiam O que era uma mulher Aí eles veem lá Umas moças tomando banho Em umas banheiras Assim, chique Totalmente nuas E eles Que que é aquilo, né Aquela coisa, né No corpo delas Que eles não viam Então, né Gente, imagina a reação De três garotas De 14 anos Quando vê Três adolescentes Nuas tomando banho, né Tenta imaginar aí Aí eles descobrem E começam a se questionar, né O que que tá acontecendo Porque eles achavam Que era só aquele mundinho deles Porque como eles foram criados Desde pequenos Com aqueles tipos de regras Então, eles achavam Que aquilo era o certo Na vida deles Então eles achavam Que se eles pisassem na bola Como os sedentores falavam Eles iam ser punidos Eles não sabiam De onde que vieram Aquelas garotas E nesse primeiro livro Não explica Como que as crianças Meninas foram parar No santuário E nem de onde que Essas meninas vieram Eu acho que Eu creio que nos próximos livros Deve explicar melhor Eles acabam descobrindo Essas garotas Só que eles guardam pra si Porque também não pode Comentar essas descobertas Senão eles vão ser mortos No entanto O Kelly Como ele é ousado Curioso Ele acaba descobrindo Outras mais atrocidades Em relação A essas garotas E é aí que é o ponto Que é o ponto inicial Da história Bem E tem uma atrocidade Que ele descobre Que é o que despertou O pior nele Ele descobre O que um dos sedentores faz Com essas moças Pré-descobertas E ele não sabia Que os sedentores Tinha contato com essas moças E quando ele descobre Ele se depara Com uma cena Que pessoal Eu não vou descrever aqui Porque é uma cena Um tanto pesada E pra quem gosta De cenas pesadas Esse livro aqui Tem algumas pesadinhas E isso Cria uma revolta No Kelly E ele acaba Conseguindo salvar Uma moça A Riba E ele E ele Juntamente com os amigos A Riba O Kelly E o Cleish Eles fogem É difícil Fugir do santuário Mas eles conseguem fugir Aí inicia aquela Fuga frenética E os sedentores Loucos Porque Nenhuma criança Conseguiu fugir Do santuário Interiormente E as que conseguiram Os sedentores Conseguiram pegar E matar No entanto Eles não conseguem pegar Gente O Kelly Ele é muito esperto Ele é um rapaz Muito esperto Ele é diferente Dos outros Por ele ter Essa característica fria E bem calculista Então ele consegue Facilmente Escapar Se esconder Dos sedentores E fica o livro todo Essa fuga Ele acaba encontrando Outras pessoas Que sim Acaba ajudando ele Em outras cidades Acaba tomando novos rumos Eles acabam se afastando Da menina Num determinado ponto Do livro O Kelly Não vou dizer Que não tem romance Mas como o Kelly É uma pessoa bem fria Então é um romance Mais superficial Um romance mais Realmente Mais por cima Da história Mas Vale super a pena Ver esse livro Tem muita ação Ele é repleto de ação Porque é uma fuga É fugindo desses sedentores O livro inteiro E quando chega no final Do livro É uma guerra Pessoal Quando eu li Eu imaginei uma coisa De cinema Porque a guerra É tão bem descrevida Que Eu tenho que confessar Para vocês Me cansou No final do livro Me cansou Eu gostei desse livro Até um certo ponto Eu até vinha comentando Com meu marido Só que quando chegou Na parte dessa guerra Como eu falei Para vocês Foi tão Mas tão descritiva Que Teve em vários momentos Que eu tive que largar o livro Que eu cansei A leitura É só parágrafo Atrás de parágrafo Descrevendo a guerra Para mim Foi cansativo Mas Como eu estava comentando Com minha esposa Ele falou que foi o ápice Da história Então ele adorou Ele não entende Que como eu achei cansativo Então eu creio Que para muitos Também vai ser O grande clímax Da história Mas para mim Eu achei um pouco cansativo Eu lembro que eu estava lendo A noite Faltava 30 páginas E eu falava Eu vou terminar esse livro hoje Só que como eu falava Ficava descrevendo 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 a guerra Aí eu acabei abandonando Falei Não vou ler no próximo dia Que está muito cansativo Já não estou entendendo Mais nada E eu terminei no dia seguinte Mas Esse livro Vale a pena Ler Porque O final Eu não esperava esse final Teve todo Até todos os acontecimentos Do livro Para no final Acontecer o que a gente Não esperava que fosse acontecer O que estava evitando O livro inteiro Aconteceu no final Bem Como eu disse para vocês No começo do vídeo Esse livro Ele é bastante debatido Porque tem muita gente Que gosta ou não gosta E meu marido adorou Não que eu não tenha gostado Eu fui lendo de boa Eu só me senti incomodada Com o final do livro Que para mim Foi cansativo A leitura Já não é muito rápida Então Só que Foi dando Então foi dando Para levar a leitura Só que quando chegou No final Ela empacou para mim Então Isso para mim Deu uma decaída Grande no livro Na minha opinião O meu marido adorou Ele não sentiu Isso em passe Que eu senti Se alguém de vocês Já leram Comentem para mim O que vocês acharam Vocês sentiram também Pensativo ou não Só para a gente saber Essa divergência de opiniões Então é isso pessoal É um livro muito interessante Com uma ideologia Diferente do que estamos Acostumados a ver Principalmente em questão De religião Que é o tema principal Desse livro Não é cansativo Não é aquela coisa Que fica Ai Deus e diabo Não é nada disso É só uma ideologia Diferente Inclusive eu também Ainda não entendi Porque a mão esquerda De Deus Eu creio que deve ser O que ele Porque ele Não tem dó não Gente Ele mata Sem piedade Talvez seja por isso Porque ele queira Fazer justiça Com as próprias mãos Talvez seja por isso Mas tem já o segundo Terceiro livro aí Por enquanto Eu e meu marido Não lemos Se vocês tiverem curiosidade Vocês podem procurar Resenha de outros canais Mas assim que nós Adquirirmos e lermos Nós trazemos para vocês Também a nossa opinião Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Da resenha É um tema diferente Do que eu estou Acostumada a ler Como eu já falei para vocês Todo mês eu trago Uma leitura Indicada pelo Mikael Então essa foi a leitura Desse mês E comentem para mim O que vocês acharam Se vocês já leram Se vocês ficaram curiosos Esse livro é carregado De cenas pesadas De ações Não é um terror da vida Mas para quem está lendo Às vezes tem umas cenas Que a gente fica um pouco agoniado Algumas cenas assim Mas é legal Gente Vale a pena Não são muitas São só algumas Mas vale a pena a leitura dele E é isso aí Se vocês gostaram Da resenha Dê um joinha Por favor Dê um joinha Para ajudar E é isso aí Se você é novo ao canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Aqui desse ladinho Do lado de se inscrever Tem um sininho Clica aqui no sininho Para ativar as notificações E é isso aí Vamos continuar Essa nossa conversa Aqui embaixo Nos comentários E nos vemos Nos próximos vídeos Tchauzinho Tchauzinho